Olá, minhas bonitas, tudo bem? E eu pensei em fazer um vídeo, achei em fazer esse vídeo porque é uma das perguntas que mais vocês fazem. É uma das perguntas que mais vocês mandam no meu e-mail. Nos grupos, tudo, tudo, tudo. Vocês perguntam sempre a mesma coisa. Luísa, Luísa, como é que eu faço para ter um cabelo igual ao teu? Luísa, eu quero voltar a ser natural. Luísa, como é que eu tenho caixas no meu cabelo? Luísa, como eu posso voltar a ter o meu cabelo natural? Vocês perguntam tanto como é que vocês podem voltar a ter o cabelo natural. Eu disse, não, elas perguntam muito. Então, eu vou fazer um vídeo dando algumas dicas de como é que você pode voltar a ter o teu cabelo natural. Outra vez? Certo, minhas bonitas? Então, aqui vamos. Algumas dicas. Se você quiser saber algumas dicas, para deixar o seu cabelo natural, então venha, Luísa, continua a assistir o vídeo. E já agora, se eu fosse você, dava já um gosto, assim positivo, metia já um gosto e continuava a assistir o vídeo. Certo? E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva já no canal. Ficava por dentro de tudo. Certo? Minha bonita. Então, vamos embora. Bom, a minha primeira dica que eu vou dar a você nunca, nunca, ever, vai ter cabelo igual ao meu. Nem as minhas irmãs de pai e mãe têm um cabelo igual ao meu. Você nunca vai ter cabelo igual ao meu. Por quê? Porque a estrutura do teu cabelo é completamente diferente da estrutura do meu cabelo. Por isso, o seu cabelo não é igual ao meu. Certo, minha bonita? E não esqueça. Esqueça isso de, Luísa, eu quero o teu cabelo igual ao teu. Não vai rolar. Você pode ter o cabelo parecido com o meu. Igual ao meu. Não. Não. Essa é a notícia triste. Começamos com uma notícia triste, mas a gente vai continuar com notícias super, super boas. Certo, minhas bonitas? Segundo. Segunda dica. Quer voltar a ter a cabeça natural? Que tal você começar a pensar em duas opções? Eu dou-lhe duas opções. Luísa, duas opções, certo? Eu dou-lhe duas opções. Assim, tipo, uma, duas opções. A primeira. Se você realmente quer usar o teu cabelo natural, vais ter que pensar nessa opção. Fazer o BC. Luísa, eu vou ter que cortar o meu cabelo. Sim. Vai ter que cortar o teu cabelo. Tu vais ter que separar a parte lisa da parte natural. Como é que faz isso? Bom, tem muitas meninas que quando vêm pra mim já estão em fase de transição. Luísa, eu quis transição. Ou a segunda opção. Tu podes passar pela transição. Como é que tu passes pela transição? Passa pela transição. Se tu não quiser escutar o teu cabelo, vai texturizando o teu cabelo de várias maneiras. Vai traçando justiça. Vai aplicando o cabelo. E ir diminuindo o cabelo, a parte lisa. Não é? Consoante a parte natural do seu cabelo que foi crescendo. Então, você vai cortando a parte lisa do seu cabelo. Vai aumentar o cabelo todo e deixar o cabelo crescer naturalmente como ele é. E no processo do corte do cabelo, nós vamos voltar até o cabelo natural. E como é que vai estar o nosso cabelo natural nesses dias? Vai estar feio. Vai estar opaco. Vai estar super grosso. Não vai estar hidratado. Por nada aquele cabelo vai estar hidratado. E que você entra naquela parte boa. De conhecer o teu cabelo. Como assim, lisa? Eu não vejo parte boa. E o cabelo está opaco. E o cabelo está super desidratado. Aproveita! É nesse momento que você tem que aproveitar e ter intimidade com o teu cabelo. É nesta fase que você vai aproveitar e conhecer as reais necessidades do teu cabelo. Olha que maravilha! Como assim, lisa? Como assim? Eu digo, eu explico da seguinte maneira. O cabelo está desidratado. O que você vai fazer? Vai postar e hidratar o cabelo. Beba muita água. Fala nem água. Eu agora tenho que beber muita água. Não vai precisar hidratar o cabelo. Beba muita água. Faça muito banho do olho. Faça muita humectação noturna. Aposte muito os olhos em cremes que o seu cabelo assim vai agradecer muito, 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 muito. Quarta dica, aposte nas hidratações caseiras. Para mim, a melhor fase de usar hidratações caseiras é a fase de pouso BC. Porque o cabelo está muito ressecado, o cabelo está muito opaco, o cabelo não tem vida, o cabelo ainda está com... Como é que eu posso dizer? Lembra-se quando... Quando a pessoa é alcoólatra ou é viciada em cigarros e alguma coisa, a Coca-Cola, como é o meu caso. Quando você fica uma semana sem beber com o corpo, sente. Sente que está faltando alguma coisa no teu corpo, que é a Coca-Cola. E no teu cabelo vai ficar parecendo que está faltando alguma coisa. Que é o desfrizo. Não se deixe enganar. Não, não se deixe enganar, minha linda. Não, 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 não. Não vou ter desfrizo o seu cabelo. Não caia na tentação do desfrizo. Não. Porque aí você não vai até se cobrar muito. Meu cabelo não cresce. Meu cabelo para o meu tempo. Meu cabelo, o que eu faço? Meu cabelo... Ai, o meu cabelo não. Pois, acho que você... Esquece, não fique paranéica. Esqueça o cabelo. Deixa o cabelo ter o seu tempo. Deixa o cabelo respirar. Deixa o cabelo desenvolver. Deixa o cabelo falar. Conheça o teu cabelo. Aprenda mais sobre o cabelo natural. Vai. Pesquisa, 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 pesquisa. Pesquisa muito, 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 muito. Sete, minha bonita. O meu conselho é... Se inspire em alguém com o mesmo tipo de cabelo igual ao teu. Não igual ao teu cabelo, porque ninguém tem o cabelo igual ao teu. O teu cabelo é único. O teu cabelo é maravilhoso. Certo? Então, se inspira. Tenha inspiração. Tenha alguém que você queira também chegar naquela meta. Eu tenho muitas meninas que eu quero que o meu cabelo chegue até onde está o dela. Essa é a minha inspiração. Então, você tenha a sua inspiração. Pode ser a Liza Fernanda. Pode ser a Chelsea, do canal da Chelsea, que ela tem muitas dicas de cabelo. Pode ser o canal da Léuria. Não é? Eu não sei se fala correto o nome. Não sei se falei correto o nome dela. Léuria. Mas todos esses canais que eu estou a falar, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. O Crespo, saudável. Não é? Tem a Erika Lima, Crespa. Tem a Bruna, Terramoto. Tem a Mary, a preta da Angola. Tem a preta do Buanda. Todas elas falam de cabelo natural. Todas elas têm super dicas e diversidade nos seus fios de cabelo. Com certeza, alguma delas é do mesmo tipo. As meninas, aqui abaixo, aqui abaixo mesmo. Porque o link dos canais dela, todinhos, vão estar aqui disponibilizados. Procure elas. Tente se inspirar numa delas. Porque alguma delas, o fio de cabelo é parecido. Siga as dicas dela. Aquilo super, super, super. Vão valer a pena para si. Tapa os teus ouvidos. Várias coisas que tu vais ouvir. Põe isso no cabelo. Põe isso no cabelo. Tu tens que usar isso. Tu tens que usar isso. Tem, assim, umas pessoas que não são do bem. Que vão te dar muito conselho. Pensa. Por enquanto, não há necessidade disso tudo. Saiba quais são as reais necessidades do teu cabelo. Certo, minha bonita? E a última dica é assim. Não gaste tanto dinheiro a comprar produtos que você vai acabar por deixar de usar. Não ligue em marcas. Não vai em marcas. Não se desespere. Nem tudo que você vê. Nem todas as imagens que te mandam. Nem todos os produtos que você vê nos grupos se adequam ao nosso tipo de cabelo. Temos bons produtos aqui no mercado. Inclusive, aqui no canal, tem vários vídeos que eu mostro produtos de fácil acesso. Muito, muito, muito bons. E que vão super, super me ajudar. Certo, minha linda? Não se esqueça. Não saia daqui sem subscrever o canal. Clique em gostei. Partilhe o vídeo com as amigas, com as primas, com as colegas, com as vizinhas. E todas elas. Partilha. Certo? Subscreva o canal. Deixa o seu comentário aqui. Deixa eu saber qual a sua opinião. Deixa eu saber o que você está passando nesse momento. Deixa eu saber o que você pensou na sua transição. Deixa aqui escrito. Passa aqui o seu testemunho. Como foi a sua transição. Porque a minha foi bem difícil. Foi, mesmo assim, muito difícil. A minha foi... A minha foi muito difícil. Mas consegui passar por ela. Certo, minhas lindas? Bom, a Luisa foi embora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com um pouco de humor, tenha servido alguma coisa. Certo, minhas lindas? Um super beijo.